E isso é só rapaziada, ventesina área, trazendo aí pra vocês mais 1.500 aqui pro canal. Hoje estarei upando meu macacão para os 1.500 no modo de pique gema. Bora lá que irei mostrar pra vocês o mapa de hoje. Beleza rapaziada, já estou aqui no game e o meu mic está atualmente com 1.447 troféus. Então não serão tantas partidas no vídeo de hoje. Estarei jogando aqui com o Fire Murilo e com o Doritos. E talvez eu upe algum outro Brawler nesse vídeo também, que é para estar ficando um vídeo aí mais longo. A composição será Piper no mid, Miko e Leon pelas laterais e o mapa do vagão extravagante. Antes de irmos para a gameplay, é claro, só lembrar vocês de utilizarem o meu código VT antes de fazer as suas compras no Brawl. Muito obrigado a todos os apoiadores, vocês realmente me fortalecem muito. Antes de irmos para o vídeo, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações... E bora para o vídeo, doidão! Beleza rapaziada, primeira partida contra Carl, Surge e Gus, beleza? Tem muito tempo que eu não jogo com o Miko, mas acredito que vai dar para me jogar tranquilo aí, rapaziada, beleza? Estou aqui na lateral, vou estar avançando aqui nesse Carl e utilizando o acessório aqui nele. Vou pular aqui e conseguir estar... Você acha que é o Fernão 11? É, eu estou em calma aqui com o Doritão, o Farimurilo está ajudando nós aí no push. Beleza, o Surge está com esse acessório aí, está manso. O Farimurilo está lá na direita, vai acabar morrendo aí agora. Vou deixar esse ilhas lento aqui. Que isso, eu morri com um tiro de cada. O Surge está na direita de ult. Tem que ter cuidado com esse Carl. Você está com qual acessório? Estou depurrado, estou depurrado. Beleza, eu vou estar pulando aqui nesse Carl. E finalizando ele, beleza? Matei o Carl e vou estar pulando para estar matando o Gus aqui. O Gus está dobrando. Está caindo aqui nele. E matei, matei ele. O Carl está por aqui também, vou estar matando... Não, não matei não, mas o Farimurilo conseguiu estar finalizando. Tem outra ult. Estou um básico ult. Eu estou perto da minha hipercarga depois dessa ult aqui. Eu já vou estar carregando a minha hiper. Vou estar caindo aqui no Gus de novo. Beleza, estou chegando. Aterrissar aqui nele. Beleza, eu vou acabar morrendo aí. Mas não tem problema não porque eu vou voltar de hipercarga. Como é que está o Carl do Doritão? Ele está morto? Vou voltar de hipercarga agora. Eles querem... Eu vou estar utilizando... Eu vou utilizar a hipercarga aqui. E nesse surge aqui, vou matar ele. Beleza, matei o surge. E pulei ainda. Eu acho que eu vou matar o Gus. Vou descer e paralisar. Beleza. Estou vivo aí. Pode morrer. É, tá, vou morrer. Beleza, beleza, beleza. GG. Primeira partida finalizada, rapaziada. 10 gemas aí a 1. Vamos ver se era o Fernando Alonso mesmo. Beleza. Esses carinhas aí são pró, rapaziada. E o domínio já foi todo obtido hoje. 1453 troféus aqui no meu Mico. Vamos lá para a segunda partida. Beleza, família. Segunda partida será contra uma Jessie, um Colt e um Medgar. Beleza. Jessie e o Colt é bem suave para mim estar finalizando. E esse mapa é muito bom para o Mico. Para eu estar avançando aí nesses trilhos, rapaziada. É. O Colt ainda é bot, o Colt, velho. É Edgar como? É... Vou matar o Colt aqui e vou sair. O Edgar o que? Ele está com escudo. Escudo. Ele está na esquerda aí. E o Colt é bot. O Colt. Deixa eu pular aqui. Beleza. 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 É... Vou estar finalizando esse Edgar aqui. Vou pular. Vou pular. Vou pular. Vou pular e cair nesse Colt aqui. O Colt é bot. Vou cair nessa Jessie. Vou matar Jessiezinho aqui. Beleza. Agora vou sair. O Edgar tem pulo. Está miado. Vou matar esse Edgar. É bot esse Colt. Então a partida aqui é bem tranquilo, rapaziada. O Edgar está miado aí. Vou estar finalizando ele. Nossa. Joguei bizarro no pulo, velho. Tá. O Edgar deve estar perto da hipercarga, hein. Tem que ter cuidado aí para conhecer Edgar que ele pode ser perigoso. Ele pode ser perigoso. Deixa eu ver onde ele está aqui. E ele está morto. Agora ele está morto. Agora ele está morto. Está não, velho. Isso tudo, velho. Pilantra, mano. Não morre não, velho. Está quase 100 de vida. Talvez o Faro e Murilo mate ele. Beleza. O Doritão matou. E GG, rapaziada. Segunda partida aqui, bem tranquila. É... Talvez fossem aleatórios aí. Ou pode ser que seja time formado, mas o coach acabou caindo aí. Fez com que a partida fosse muito fácil. Vamos ver quem que eram nossos inimigos. Deixa eu ver. Está lá. Esses aí eram nossos inimigos. GG, 1460 troféus. Vamos lá para a terceira partida. Beleza. Beleza, rapaziada. Terceira partida aqui. 8 bit max e ricochet. Beleza. Vamos ver aqui. A gente está na lateral de quem, velho? Do rico. Utilizei acessório aqui nele. E consegui estar pegando a parede. Está lá. Vou estar pulando aqui nele. Ele tem acessório. Ai, mano. Olha a vida. Olha a vida. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que o 41 de vida é o que eu preciso. Está manso. Eu vou voltar agora. Não para de correr não, tá? Vou ir nesse 8 bit, velho. A merda aí. Não quero ir atrás desse rico, velho, velho. Não vai dar ruim para mim. Vou matar esse 8 bit aqui mesmo que eu ganhe mais. Correr aqui na base. Está morto aí, mas não para de baixo. Vai matar a max aí. Vai, vai. Estou manso aqui. Estou de ult. Acho que vou lutar só para matar o 8 bit de novo. O rico está de ult. Pode subir aí, Doritos. O rico está de ult. Só tem que ter... Está de ult. Estou também. Caramba, mataram o bicho que eu ia matar, velho. Beleza. Matei a max aqui. Nove gemas já. E a gema é para nós. Pode ser que BTP aí. Beleza. Vou estar pulando aqui agora. Arrubando o rico de todo mundo. E... Já foi. Parei meu amigo que utilizou a hipercarga. Vai estar matando aí... O rico. E já foi, rapaziada. Vai estar pulando aqui a max. Pegando isso aqui. Isso aqui. E... GG. Terceira partida aqui bem tranquila também. Vamos ver quem quer os nossos oponentes aí. Esse mico é muito bom para estar upando no pick gemas, rapaziada. GG's agora. Estamos com 1.468 troféus. Vamos lá para a quarta partida. Beleza, rapaziada. Charlie, Spike, Crowe. Tá. Difícil, hein? É. Isso vai ser um pouco complicado, né? Não se os caras jogarem mal. Aparentemente estão jogando mal. Estão botando a charge para a lateral. E... O Spike aqui pro... Eu joguei bizarro, velho. Era para me... Aumentei pegar a esquerda ali e ter recuperado a vida. Quebrou. Tá valendo. Tá, beleza. Então acabou morrendo. Sai... A minha... Eu vou pegar essa direita aqui. Vou pegar essa direita. E vou ir para a base deles aqui. Tá. Tô aqui na parede. Tô bem manso. Essa parede aqui no Dominade eu gosto muito demais. Eu acho que é de low, velho. Eu acho que eu tô meio de low. Senão eu morri. Nossa, eu tô jogando bizarro, velho. Tá. Tá. Ah, Charlie, tem um ult da Dorit. Tá. Tô trazendo. Ele tá afumiado a vitina direita. Vai lá. Beleza. Tá aí nessa parede aí. Tá aí. Tá recuando aqui. Peguei a gema dele. Tá com medo. Tá com medo agora. Só que eu tô aqui, ó. Porque ela tá morta. Mantei. E... Está com medo. Está com medo agora. Está invisível. É... Tá duas com Crow e uma com spike. E a gente já tem 7 gemas. Quanto é o Crow e o Crow com 8 de vida. Beleza. O spike está de premisso aqui na direita. Essa aqui tá usar acessório nele? Hum, a Charlie errou ult nele. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Nossa. Tem um ult. O... Beleza. Tá todo mundo muito miado na direita Vou usar a minha super aqui Tá com 10 de vida Beleza, olha o Crowley Beleza Acho que você morre, mas tá manso Morri quase 10 de nada Nossa senhora, esse Spike, velho Beleza, não peguei já, tá foda Tá, essa partida aqui, rapaziada A gente vai finalizar, vai conseguir tá ganhando Mas dava pra mim ter jogado Bem melhor aí, tá Mas aqui agora GG, o time trouxe pesado nessa daí Não joguei tão bem Porém, conseguimos a vitória mesmo Assim, que quando o time é bom Não perde não 14 gemas aí Vamos ver quem que eram nossos inimigos aí Marcos, Rianzin e o Saturnian, beleza Estamos agora com 1476 troféus Vamos lá para as 3 últimas partidas Beleza, rapaziada Já deu prazo de 30 minutos Então a gente caiu aí Contra os caras que a gente caiu na primeira partida Beleza O trem veio pra nós agora Isso é um pouco chato aí Porém, não vai ter tanto problema assim não Beleza, então tá liso aí Vou tá utilizando aqui o meu get nesse surge E irei estar utilizando Caramba, se eu acerte primeiro Seria muito forte Morri Tapa bala O Serio tá na esquerda Aham Ele deu um hit aqui Se eu tá lá nele, ele pula em mim Mas ele pula bizarro aqui Eu consegui tá matando ele Eu deixei ele lento Ele tá... não, tá tá pro balão não Porque o balão ele usou na esquerda Eu vou tá matando esse Gus aí, véi De ult Ah, tá aí na esquerda Beleza, eu vou pular aqui Pular aí nele Beleza, ele tem escudo Então eu não vou conseguir tá matando ele Ele usou assim só Porém, na finalidade eu consegui matar sim Matei todo mundo, Doritão Oxa Cadê o Carl? Beleza, o Carl Aqui, isso aí É o Carl só ao vivo O Carl só ao vivo Beleza, beleza Beleza, beleza Oxuvitim Oito gemas Pega aí, as duas últimas Beleza, beleza GG Pulou GG, boa Boa, Oxuvitim Me tocou Tá lá, tá lá Achou que eu ia morrer, véi Maga, pode bichar isso aqui, tá Cuidado Tô acertando todas as balas ali, véi Matei, matei, matei Vou matar esse ser de aqui, véi E esse ser de morta acaba o... Beleza Boa 3, 2, 1 E GG Finalizamos Boa, rapaziada Mais uma partida Vocês irão ver que era o Fernandos novamente aí Tá lá GG's mais uma partida Vamos lá Vamos lá Para as duas últimas agora Beleza, rapaziada Penúltima partida Edgar, Fenn e Leon Beleza É, eles não tem um brawler muito bom Pra tá pegando as gemas Então Acredito que vai tá sendo tranquilo essa partida Vou deixar aqui O Edgar é acessório de ult Vou pular aqui nele Tá Vou tentar roubar o hit dele agora Beleza Consegui tá finalizando Quatro gemas Quase me botrem aqui, véi Temos quatro gemas já Vou tá matando esse feng aí Pular aqui nele Beleza Beleza Utilizar ult O feng e o Edgar de ult, hein O Doris Tá Eu acredito que o feng vai pular Beleza Como o feng não consegue atravessar essa barra de metal aí É só ficar aqui, ó Beleza, beleza Pular aqui Pular aqui Pular aqui Pular aqui E Deixei os dois miados O Fire Mojo finalizou um O Doritão finalizou o outro Tem um hipercarga Tô voltando Eu deveria tá utilizando a skin do Mico, véi Vou utilizar na última partida Esqueci desse skin Beleza Puxa, mataram o Edgar com a hipercarga ativada, é? Outra hyper do Lido, cássia Já é a segunda Eu tô morto O feng tá de ult, hein, Doritão Beleza Tá, mas tá massa, eu acho 5, 4, 3, 2, 1 GG, rapaziada Penúltima partida finalizada Bem tranquila aqui Partida bem controlada Os inimigos provavelmente são aleatórios aí 1492 troféus Vamos lá para a última partida Beleza, rapaziada Acabou de encontrar a última partida E será contra um Eugênio, Bo e Griff Tá lá Let's go Para a última Finalizar o meu miquinho O meu lateral provavelmente vai ser um bom Vou utilizar a acessória Cadê outra? Cadê outra? Nossa, o acessório bichou, velho Passou pela lateral Cadê outra ali? Pegamos a parede aqui Vou esperar um pouco Vou utilizar mais um acessório aqui E tá garantindo o pulo aqui nele Olha lá Consegui ficar finalizando Vou pular aqui Mas eu tô morto, velho O Griff tem ult Tá na esquerda do Griff de ult É a minha Tô voltando pra esquerda Eu tô bagaçando Eu tô bagaçando Eu tô bagaçando mais Vamos matar o Eugênio Vou tá deixando esse Griff dentro aqui Vou botar matando ele Tá lá Griffizão morto Ute Vou tá utilizando no Eugênio É, acho que sim Acho que sim Vou tá pousando aqui nele mesmo E tá conseguindo matar ele Beleza Eu ainda tenho um acessório Para o Murilo utilizar Hipercarga e Ute Vou tá pulando aqui nesse Griff Pra tá finalizando ele E eu não consegui finalizar O Eugênio de Puxão Beleza Ele errou? Beleza Doritos pegou a décima gema E já posso comemorar Já posso comemorar ou não? Já pode comemorar, meu amigo Toda na vida Que eu dei isso Eu dei isso Beleza Pulei aqui Consegui utilizar a Super E já pode comemorar, rapaziada Mais um Brawler nos 1500 troféus Deixa eu tá finalizando aqui esse bozinho GG 10 gemas Vamos tá lá voltando pro logo agora É isso Última partida aí do meu mico, rapaziada 1500 troféus E, mano Nem acredito São 4 da manhã Conseguimos tá finalizando mais um Brawler meu Nos 1500 troféus E, mano Tá insano demais esse push Mas é isso, rapaziada Esse foi o videozão Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo E... Falou! Falou!